Hoje a gente vai ver mais curiosidades e bugs dentro do Minecraft. E sim, essa luz está se mexendo enquanto eu falo. Né, luz? É isso mesmo. Né? 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 É muito legal isso. E hoje é oferecimento de... Ninguém não oferece de nada. Eu só queria falar isso daí, só para parecer que... Ah, olha, oferecimento de... Do editor. Faça uma propaganda, editor, vai, para pedir o like. Momento editor, ele vai fazer uma propaganda para pedir o like de vocês. Vocês vão deixar o like se ele fizer uma propaganda boa. Valendo. Família, queria trazer um papo mais sério com vocês hoje. Estou até com a luz apagada para vocês prestarem atenção em mim. Esse daqui é o cachorro do like. Ele se alimenta de likes. É assim que ele faz para viver. E como vocês podem ver, ele está bem triste aqui. Por que você não anda deixando likes nos vídeos? Ele precisa de likes para sobreviver. Então, se você quiser que ele viva, deixa seu like. Agora, família. É muito importante. Obrigado. Aê! Tá vendo? O editor é monstro. Família, vamos começar então essas curiosidades. Se você não lembra como é que funciona essa série, é basicamente o seguinte. Eu encontro curiosidades e bugs dentro do Minecraft. Lembrando que eu estou jogando Minecraft Vanilla. Quer dizer que não tem mods. Isso daqui é o raiz. Sabe aquele raiz? É o raiz. Então, estamos aqui, ó. Como vocês podem ver, né? Essa é uma que a gente já viu, né? Na verdade, daqui é um bug mesmo. A gente botou cabeças. E aqui dentro tem um portal que leva para o The End. Eu não vou entrar porque senão não tem como voltar, né? É o final, entendeu? The End. Bom, vamos lá. No último episódio a gente mostrou essas daqui, ó. Que foram a cachoeira que eu vou mostrar aqui. Você vai lá no último episódio para você ver. Também mostramos esse jacaré que é uma construção muito bonita. Ensinamos como é que faz essa construção. Então, se você quiser, vai lá ver também. É uma divulgação para você acompanhar os episódios, tá bom? É uma série. Então, ao invés de você só assistir um, assiste os outros também. E compartilha com um amigo. Pá, precisa assistir junto. É tipo um Netflix. Fechou balades? Tamo junto. Bom, vamos lá. Continuando. Vamos continuar para cá. E hoje eu estou... Ah, eu esqueci de apresentar, tá? Todo episódio eu tenho um parceiro que sempre me ajuda. Ele é maravilhoso. Ele é o cara. Ele é o cara mais bonito de todos. Ele é o Flash. Uma batida só. Apenas. Apenas. O que você está atacando? Caraca, ele está atacando muito de ovo de village aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Flash, você está doidão, meu filho? E aí, como é que está o final de semana? Tá bom? Tá bom o final de semana? Não, não. Vamos lá. Bom, Flashão. Qual que é a primeira curiosidade que nós iremos fazer neste episódio de hoje? Qual que é, meu lindão? Vamos ver aqui. Ó, ó. Flechas pulando. A minha pergunta é... O que é flechas pulando? Temos aqui o novo... Não, o novo não. Já é bem velho, esse. Temos um observador aqui. Observer. Observer? Não, é um Observer que chama? Ó. Flash está atacando o flash aqui, ó. Em cima das slimes. E aqui embaixo tem um pistão de slime. O que será que vai acontecer? Iremos descobrir agora. O que irá acontecer aqui no Minecraft Curiosidades? O que você vai fazer, meu filho? Ó, caraca, lotou de flechas. Ih, eu não vou chegar perto, senão eu pego. Ó. Caraca, eu não sabia disso, velho. Caraca, que maneiro, velho. Caraca, que top, mano. Eu não sabia disso, cara. Caraca, peraí, 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 peraí. O flash está tentando deixar o negócio automático. Flash, eu vou te ensinar como é que deixa automático, pai. É o Baixa Memória. Peraí, ó. Vou te ensinar porque isso daqui é só... Você só aprende no curso do Baixa Memória. Você vem aqui, ó. Ele está querendo deixar automático. Você vai deixar esse, esse. Esse, esse. Opa, não. Esse, esse. Aí você vai fazer assim, ó. Aqui não. Aí você vai fazer, vai colocar... Cadê a tocha? Pega a tocha. Beleza, pega a tocha. Aí você vai quebrar... Ih, caraca. Eita. Não, não. Tem que ser tudo no mínimo. É pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aí bota isso daqui aqui. Beleza. Aí quebra esse daqui. Aqui. Aí, pai. Aí, pai. Vai, pronto. Aqui, ó. Agora é só grudar, ó. Ó. Ah. 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 É, mas eu acho que tá bem rápido, né, velho? Não, dá pra aumentar. Peraí, deixa eu aumentar aqui, ó. Dá pra aumentar isso daqui pra ficar mais lento, ó. Peraí. Aí vem pra cá. Aí pega isso daqui pra cá. Ah, caraca. Tá vendo? Tá vendo, Flecha? Não é só você que ensina os negócios, pai. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. 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 Tá rápido ainda, mas tá legal, ó. Velho. Caraca, dá pra fazer também com o tridente, velho. Que maneiro, família. Gostei. Esse daqui é as flechas flutuantes. É isso? Eu não lembro mais o nome. É isso? Flechas pulantes. Pulando. Gostei, Flecha. Gostei desse. Deixa eu tirar aqui, ó. Pra não ficar pulando. Galera, comenta aí embaixo qual que você gosta mais. Eu gostei bastante desse. Eu daria um 8 barra 10, tá? Gostei. Bom, vamos para a segunda, Flecha. Qual que é a segunda coisa que você quer mostrar? O que que é? Ah, esse daqui já? Tá bom. Areia voadora. Ah, tá. Agora eu entendi a verdade. A areia não tá caindo, cara. E ele não colocou aquele bloco invisível. Caraca, a areia tá flutuando mesmo, velho. Pra quem não sabe, ó. Vou mostrar. Galera, quando você bota areia, tá? Só pra mostrar no Minecraft normal. Quando você bota areia e quebra, ela cai. Só que essa daqui, misteriosamente, não cai. Essa daqui flutua. Igual, sei lá. Igual o planeta Terra, que flutua. Se você não sabe, a Terra flutua em meio à atmosfera. Que a atmosfera puxa lá pra baixo. Aqui é cultura também, irmão. Beleza? Tá, agora o Flecha vai ensinar como é que faz essa areia que flutua. Vai lá, Flechzão. Tá, você vai colocar bloco pra cima. Beleza? Vai colocar aqui, o que é isso? Ah, um pistão. Legal. Aí o pistãozinho com slime, tá? Vai colocar o pistãozinho. Vai ativar o pistão. Ah, já até sei como é que você faz. Ah, aí você bota obsidian. O que que você vai fazer? Ah, coloca slime. Slime? Cara, eu não sabia disso não, velho. Aí você vai tirar o slime. Era pra quebrar mesmo. Caraca, velho. Que bug, mano. Isso daqui é um bug mesmo, velho. Cara, como assim, velho? E dá pra colocar em cima? Deixa eu ver. Ah, você coloca do lado, ela cai. Em cima também? Ah, ela cai, cara. Faz de novo aí, Flash. Deixa eu ver, cara. Que legal. Bom, talvez eu não sei o que que dê pra usar isso no Minecraft. Convenção, né? No seu mapa, eu acho que não dá pra usar pra nada. Ou se você quiser, sei lá. Não, dá pra fazer, sim. Olha lá, se você quiser fazer um... Mareia que flutua. Só por querer, velho. Não sei o que que dá pra fazer. Não sei o que que dá pra fazer no seu Minecraft. Essa é a grande verdade. Não sei. Mas o que é legal, é legal, vai. No mínimo é divertido, vai. Legal, cara. Curti. Deixa eu colocar alguma coisa embaixo. Só não pode tocar nela, né? Se eu cair nela. Pular. Pulei. Pula. Não acontece nada, velho. É, não acontece nada quando eu pulo, Flashzão. Ah, olha lá. Flash mostrou o que que dá pra fazer. Dá pra colocar uma lanterna, pô. Ah, mas isso aqui é pra ela cair. Ele quer que eu faça, velho. Desculpa, Flash. Eu não lembro como é que faz. Eu não lembro. Desculpa, cara. Ai, meu Deus. Desculpa, cara. Volta aqui, velho. Volta aqui, ó. Família, se você veio até aqui, não se esquece de comentar aí embaixo, velho. Qual que você tá curtindo. Essa daqui eu vou dar uns 6 barra 10, tá? É legal, mas não é útil. Não dá pra usar no mapa, entendeu? Não vou usar pra nada no meu mapa de Minecraft, mano. Bom, vamos então agora para a terceira coisa. Esqueci o nome. Terceira, terceira. Terceira curiosidade. Perdão. Eu tinha perdido a raciocínio. Bom, vamos lá. Terceira curiosidade é a escada. Pô, legal o nome. Tá. Caraca, agora que eu reparei. Cara, isso é uma escada? Tá, não tô conseguindo subir. Ah, tá. Eu tenho que pular. Caraca, velho. É uma escada de verdade. Ah, entendi, mano. Olha que maneira essa escada, velho. É uma escadinha que você... Tipo, ela é meio bloquinho, ó. Pros dois lados. Cara, legal essa escada. Tá, e como é que faz essa escada, flecha? É só... Só tacar. É só fazer isso, ó. Vamos ver se eu consigo imitar. Ó, aí bota... Como é que coloca a escada em cima? Cara, eu não sei como é que... Ah, tá. Tem que colocar esse bloco em cima. Ah. Caraca. Meu Deus. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu... Ah, tá aí, ó. Aí, ó. Não? É assim, não? Ah. Hã? Hã? Tá, legal. Mas como é que você fez esse zigue-zague, velho? Mano, o negócio é muito difícil fazer a escada, velho. Isso daqui é um desafio mesmo. Ah, você tem que fazer... Tá, entendi. Entendi. Deixa eu colocar... Eita. Ah, caraca. Tem que ser certinho. Peraí, deixa eu botar aqui. Ah, tá. Caraca, velho. Que escada difícil pra ser feita, mano. Mano, galera. Essa escada é muito maneira que dá... Dá pra você ligar duas? Vamos ver se dá pra ligar duas. Peraí. Faz essa uma do lado do outro. Peraí, faz uma do lado da outra. Vamos ver. Aí, aí, boa. Caraca, mano. Que maneiro. Cara, que legal essa escada aqui, ó. Essa daqui, pelo menos dá pra você fazer no seu mapa de Minecraft. Isso eu tenho certeza. Porque, mano, é maneira, vai. Essa dá pra até copiar, vai. Porque o resto... É mais ou menos. Não dá pra fazer. Dá pra fazer. Não dá. Olha que maneiro. Você vai colocando o negócio ou eu vou colocando a escada pra ajudar? Vai. Trabalhei aqui. A gente veio por aqui. Tudo bem que eu tô com o trabalho mais fácil, né? Mas tá tudo certo. Foi? Falta mais uma. Ó, família. Olha como é que... Então vocês aprenderam como é que faz a escada aqui, velho. Ó, ficou mais ou menos assim, ó. Olha que escada bonita. Cara, eu adorei isso daqui. Sério, eu achei muito legal. E dá pra você subir assim, ó, de boinha. Legal que ela não ocupa muito espaço e fica bonita, velho. Fica bem legal. Família, a gente viu três curiosidades hoje. Eu queria mostrar uma pra vocês, que é o seguinte. Eu não vou mostrar ainda. Eu vou dar um easter eggs do que vai ser o próximo episódio. Flash, mostra pra galera ver o próximo episódio aí. Só pra galera ter um gostinho. Um teletransporte. Então a gente vai ensinar no próximo episódio um teletransporte. E, cara, é sério. Esse daqui eu fiquei muito chocado de como faz. Flash, só dá um gostinho pra galera ver como é que funciona. Ó, flashzinho. Eu não vou mostrar o segredo ali. Eu vou deixar no suspense. Ó, vamos lá. Vamos mostrar então pra galera. Ó, lembrando. Deixa o gostei. Porque a gente mostra as coisas aqui, hein. Vai. Pode clicar ali. Então ele clicou. E ele tem um teletransporte. Você quer ver isso? Então veja o próximo episódio de Minecraft Curiosidades. Família, então eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Lembrando, tem outros vídeos de Minecraft Curiosidades. Está aparecendo aí na tela a playlist aqui. Pra você clicar, clica, velho. Vai ver os outros vídeos. Estão sensacionais. E você pode acompanhar essa série inteira. Desde o começo até o fim. E ver todas as curiosidades e bugs do Minecraft. Clica agora, tá? Clica aí. Se inscreve no canal que tem vídeo todos os dias. Se inscreve que é importante. Porque quando você se inscreve, o YouTube te manda outros vídeos. E também dá um abraço virtual. Não dá. Mas vamos fingir que dá. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. E aí E aí E aí